Era domingo, não era carnaval, nem os pés de uma catedral Com a cabeça no mundo eu não acreditava como o povo delirava e tal Tomava rumo a comemoração, comemoração do quê? Ah, eu também quero comemorar Aquela velha história, toda mãe e todo pai contou Aquela velha história, toda mãe e todo pai cantou Todo mundo ouviu, todo mundo sentiu, todo mundo analisou, todo mundo se cuidou Todo povo se abriu, todo povo assistiu derrotas Todo mundo ouviu, todo mundo sempre leu Todo mundo assistiu, ninguém sabe o que aconteceu Falta de caráter, eu sei, você sabe também Aquela velha história, toda mãe e todo pai contou Aquela velha história, falta de caráter social Aquela velha história, toda mãe e todo pai contou Aquela velha história, falta de caráter social Olha, e por que você não foi pra escola? A diretora me ligou agora Me disse que a postila tá incompleta É, eu sei que você não gosta dessa b**** Né, tudo bem, lá não tem cadeira pra todos Mas sempre falta um ou outro Viemos nessa avenida intensa Onde só importa a sequência do céu Minha mãe dizia pra eu estudar E eu não entendi o porquê Até que chegou a hora de trabalhar E aí que eu fui entender Hoje o centro tava lotado Pessoas com envelope de papel bairro Buscando o fim das contas Antes do fim do salário Por quê? Meu mundo sou Eu, 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 meu mundo sou